Colisão entre caminhonete e caminhão deixa três óbitos em Curitibanos Uma grave colisão envolvendo um caminhão e uma caminhonete resultou na morte de três pessoas O fato aconteceu na manhã desta quarta-feira primeiro na SC120 em São José do Cerrito Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, as vítimas ficaram presas às ferragens do veículo Uma Hilux Placas Mercosul Não foi identificado o motorista e um dos passageiros Sendo identificado somente uma das vítimas, um homem de 52 anos Grave acidente, trágico acidente hein? A Hilux, como você está vendo aí na imagem Ficou totalmente destruída Totalmente destruída Tantasير T Foundation Obrigado.